O momento mais esperado da festa do Pilar é a tradicional procissão que segue com a imagem de Nossa Senhora do Pilar pelas principais ruas da cidade. Zezinho é um dos responsáveis pela construção e decoração da carreta que transporta a padroeira. Há 40 anos ele se dedica a esse trabalho de fé e devoção. Todas as vezes que a gente entra na igreja, a gente entra só para pedir. E eu não, eu entro para agradecer. Porque todas as graças que eu pedi, eu consegui. Então eu tenho isso como uma responsabilidade, um compromisso com ela. E tudo que eu puder fazer na festa, enquanto eu estiver me aceitando, eu vou estar aí para fazer. A preparação da carreta acontece aqui no Cineminha. E até o dia da procissão só entra a equipe de trabalho responsável pela montagem e decoração da carreta. E o trabalho de criação começa meses antes da festa. A montagem levou quase dois meses. Porque a gente fica criando uma coisa, criando outra e tal. E conta com a colaboração de algumas pessoas. Igual eu quero frisar aqui a participação do Sojaba, do Paulinho Marcineiro, lá da Tonjardim. Que está ajudando a parte de macenaria. E o café que está fazendo a parte elétrica para mim. E outras pessoas que vão participar da montagem na decoração. Que é o... O cara José vem, vem a Dora, vem. A gente chama ela de Carioca. Afinal a gente nem sabe nem o nome dela direito. A gente chama ela só de Carioca. Essa turminha que trabalha todo ano. E a gente aceita também voluntários de lá. Mas sempre com um pouquinho de restrição para não ficar... A carreta não ser... Como é que fala? É... Divulgada antes do horário. Os fiéis ficam na expectativa para receber a imagem de Nossa Senhora do Pilar. E a cada ano a carreta é preparada de alguma forma especial. Neste ano o destaque será todo para a padroeira. Cada ano eles ficam cobrando mais coisas, né? Só que este ano ela vai vir bem simples. Ela não vai vir com tanta... Tanto aparato. Porque a ideia da gente é divulgar a imagem. Porque ela foi toda restaurada pelo padre Wanderson lá no Rio. Ela ficou lá nove meses para fazer a restauração. Então o objetivo nosso este ano é mostrar a carreta. Não a carreta. Mostrar a imagem restaurada. A equipe passa a noite decorando a carreta para na manhã do dia 15 receber a imagem nas principais ruas da cidade. Ao longo dos anos a procissão teve mudanças. Mas não perdeu a tradição. Quando começou a ter essa procissão do Pilar, tinha uma procissão que chamava de procissão motorizada. Eram os carros todos da cidade vinham. A carreta e tal. Todo mundo acompanhava de carro, de moto, bicicleta e tudo. E aquilo foi acabando os carros, foi acabando os carros. Hoje é uma multidão que acompanha. Deixou até de chamar a procissão motorizada. Hoje fala caminhada de fé. Cada hora cada um fala uma coisa. Mas carro vai algum, mas muito pouco. Muito pouco mesmo. Mas é o povo mesmo. A PEC é incalculável a quantidade de gente que acompanha essa procissão do meio dia. Quer dizer, ela sai daqui sete horas da manhã, sete e meia mais ou menos. Meio dia ela está chegando para a missa. Ela circula a cidade toda. Ela fecha Nova Lima dentro. Contorna a cidade toda e ela fecha a cidade.